A bebida não esquenta qual o teu abraço Comparado com o teu beijo todo gosto é amar Se eu abandonar meu whisky congelo Será que cê me dá um combo de abraço com um beijo? E dá pra ver que eu mudei, eu desbudeguei Essa cadeia morida do boteco eu me rei Eu parei de beber pra te chamar de beber Ai, bebê, ai, bebê Eu parei de beber pra te chamar de beber Ai, bebê, ai, bebê Eu tomei jeito por você Eu parei de beber pra te chamar de beber Ai, bebê, ai, bebê Eu parei de beber pra te chamar de beber Ai, bebê, ai, bebê Eu tome jeito por você E dá pra ver que eu mudei Eu desbudeguei Essa cadeia morida do boteco eu me rei Eu parei de beber pra te chamar de beber Ai, bebê, ai, bebê Eu parei de beber pra te chamar de beber Ai, bebê, ai, bebê Eu tome jeito por você Eu parei de beber pra te chamar de beber Ai, bebê, ai, bebê Eu parei de beber pra te chamar de beber Ai, bebê, ai, bebê Eu tome jeito por você Vai estourar, vai estourar Balogos! Ai, bebê, ai, bebê